Sabe o que definitivamente faz? Essas pessoas que eu vou colocar aqui pra vocês terem resultado... Para tudo! Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu sei que tu entrou nesse vídeo através do nome que eu deixei aqui abaixo, certo? Tem coisa que eu não posso falar, tá? Eu vou deixar... Tu veio por esse nome que tá aqui embaixo. Pois é, essa balela que só casa F, só casa A, só casa nova paga, não é bem assim. Os algoritmos estão mudando e muita casa e plataforma estão se ajustando. Só vai ficar aquelas plataformas que são sérias, que tem realmente bala na agulha pra continuar. No caso dessa aqui, eu já tenho visto há tempos que não ia durar, que não tá pagando. Agora, eu não vou fazer um vídeo pra você meia boca, como eu vejo por aí. Eu vou te dar um vídeo completo, eu vou te dar a estratégia. Você não vê esses grandes players do mercado? Inclusive, ao vivo, mostrando que dá pra fazer a tua renda extra? Claro, seja maior de 18 anos, use dinheiro do seu entretenimento. Inteligência emocional. Comece a ter uma meta diária. E assista vídeos como esse que eu tô te trazendo. Inclusive, eu já mereço o teu like, porque eu vou te passar a estratégia completa. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se não entender, volta o vídeo. Essa plataforma que eu deixei fixada no primeiro comentário pra você, ela tá nada menos pagando diariamente. Porque, pessoal, assim, ó. Claro que toda casa tira pra ganhar. Ela vai ganhar. Mas ela precisa pagar também, senão ela quebra. Tá entendendo? Só que algumas usam estratégias. Às vezes, quando ela muda, eu mudo o vídeo. Eu venho cá e te digo que tá funcionando. Eu já testo há mais de três anos. Então, essa plataforma que eu deixei pra você, tá dando bônus e bônus para cadastro novo. Entende? O algoritmo dela tá reaprendendo de novo, porque é ela que vai ficar no mercado. Sabiamente, você vai fazer um cadastro novo, porque ela quer pessoas novas. Eu, você pode fazer o depósito de 30. Eu gosto de fazer sempre, no mínimo, 30 e 50. Por quê? Você vai, em vez de fazer 5 giros, 5 bancas aí, né? Você vai poder fazer 10. Diminui, né? Em vez de 10 bancas a 5 reais, faça 20 a 2,50, por aí vai. Calcula aí. O que importa é que tu vai fazer muito mais com banca mais baixas, e o algoritmo entende, criatura, que tu veio pra ficar, que tu tá fazendo uma estratégia. Não entendeu? Volta o vídeo e escuta. Não deixa de colocar aqui nos comentários como é que foi pra você, pra gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não esquece, cuidado, só vá no vídeo que te der a estratégia completa e na plataforma certa. Até mais! E aí 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 E aí